Boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes aí no meu canal, o canal Zé na Estrada Tá bom gente? Um forte abraço a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa viagem comigo, tá? Nós estamos aqui saindo da cidade de Santo Antônio do Monte, centro-oeste de Minas Direcionada e apontada a 4ª Poços de Caldas, no sul de Minas, ok? Nós estamos de carro, tá? Estamos aqui na saída de Samonte, uma caatinga tremenda, né? Aqui esse mato predominante, né? É, mato não, vegetação predominante da região é a caatinga E nós vamos que vamos aí Hoje estamos aqui, vou fazer esse vídeo saindo aqui pessoal Vou fazer ele um pedaço aqui, outro pedaço chegando no Lengua da Prata Nossa próxima cidade aqui, tá? E aí só pra vocês verem como que é esse trecho aqui Ok pessoal? É, vamos embora Vou fechar o vídeo aqui, ó Vou parar essa barulheira, hein? Aí, melhorou, né? Espero que gostem pessoal do vídeo, tá? Aqui é... Muita gente aqui pratica a direção perigosa, tá? Já temos que andar muito esperto nesse trecho aqui A direção perigosa aqui é mato, hein? Muita gente O povo não esquenta a cabeça com faixa contínua E realmente eles facilitam demais Tá bom? Aí, ó Tá bom, meu povo? Aqui, ó Comentando com vocês Aqui começa Começa não, né? As fábricas de fogos Tem várias aqui nessa região, tá? Nessa região que nós estamos indo, nesse trecho aqui Sentindo Lagoa da Prata Tem várias fábricas de fogos aqui nesses campos Nessa zona rural aqui, tá bom? Tanto é que a gente A gente Vindo, né? Pra cá A gente vai sair em Lagoa da Prata Logo que passar de viso aqui de municípios Também já existe aqui Aqui é a entrada de fábrica de fogos Fogos Caruaru São Geraldo aqui pra esquerda Tá aqui na esquerda aqui, ó São Geraldo É... E os proprietários das fábricas de fogos Todos eles trabalham com Com um produto alternativo E... Todos eles E a grande diferença que faz aqui É a produção de ovos A produção de ovos também é muito grande aqui em Santo Antônio do Monte Porque os proprietários de fábricas Pra ter um... Um alternativo aí, né? Eles... Produzem ovos Tanto é que Santo Antônio do Monte é uma grande produtora Tá bom, meu povo? É isso aí, hein? Hoje nós vamos passar por Arcos, Minas Gerais Vamos para os próximos vídeos Espero que vocês venham Que gostem aí Porque nós vamos fazer um vídeo lá dentro Lá dentro de Arcos Tá bom, meu povo? Aí, ó É Granja Aí, Granja Fortunati Ligando a seta pra esquerda Saindo de boa Ultrapassagem Cumprimentando com a buzina Ligando pra direita E ultrapassagem realizada com sucesso Ok, meu povo? É isso Sempre a gente tem que ter visão Lá na frente O que que vai acontecer? Então, se ficar em dúvida Não devemos ultrapassar, tá? Na dúvida, não ultrapasse Agora Devemos ficar ligados Lá na frente O que que pode acontecer, hein? O que que vai acontecer? Tá bom, gente? Lagoa da Prata Tá bom, meu povo? Então nós vamos Vou dar um pause aqui, tá? Vou dar um pause aí Daqui a pouco a gente continua Chegando em Lagoa da Prata Ok, meu povo? Aí, ó Estamos aqui no município Fechou o vídeo aqui de novo Estamos no município de Lagoa da Prata Tá bom, meu povo? É Bem lá Adiante no horizonte Nossa querida cidade De Lagoa da Prata Aqui no Centro-Oeste Mineiro Tá? Terra de Terra também da mulher bonita E do homem trabalhador, hein? Ó Que beleza Ok? Lagoa da Prata Aqui produz muita peça De bicicleta Tá bom? Muita, muita peça De bicicleta Aqui em Lagoa da Prata E... Ao lado aqui Do Lagoa da Prata Tem a cidade De Japaraíba Que também Produz muitos fogos Lá tem fábrica De fogos lá Já Paraíba Uma cidade Pequena aí Tá bom, gente? Fazendo essa retinha aqui Até chegar no trem Ali do Lagoa da Prata Pra gente Ir vendo o que que dá Aí, ó Santo Andão do Monte E Lagoa da Prata Duas cidades Interligadas entre si Por essa rodovia E que também É muito ligada Entre si Na fabricação de fogos Mão de obra Como eu comentei No outro vídeo Que nós fizemos Lá em Santo Andão do Monte A fabricação de fogos Tá muito em baixa Porque tá Realmente Tá muito ruim Então Lagoa da Prata Também tá sentindo isso Porque muita gente Daqui De Lagoa da Prata Trabalha em Santo Antônio do Monte Tá E aí Como Santo Antônio do Monte Os trabalhos estão Santo Antônio do Monte Os trabalhos estão aí Santo Antônio do Monte Os trabalhos estão em baixa Aí fica o descontento, né? Lagoa da Prata Também sente Ok, meu povo? Aí Essa é a entrada Da cidade De Lagoa da Prata Aqui no Centro-Oeste Mineiro Se a gente Chegar ali E ir pra trás Chegar no trem Aqui de Santo Antônio A gente virar Direita pra lá A gente vai pra Moema Bom despacho E aqui A esquerda No sentido Que estamos indo A gente vai Sentindo Arcos Formiga Perdões Ok Portanto Essa aqui Não é a BR-354 Vamos ver Daqui a pouquinho Qual é essa BR Aqui Porque A 354 Ela vem de Bambuí E nós vamos pegar Ela em Arcos Ah, essa é MG 170 Ah, muito bem Estadual Rodovia Estadual MG 170 Ok, meu povo Então é isso aí Chegamos Lagoa da Prata Saímos Santo Antônio Monte Chegamos Lagoa da Prata E eu gostaria Muito de estar Agradecendo você Que veio comigo Até aqui, tá Rodovia João Vai Sobrinho Agradecer você Que veio comigo Até aqui Você que Não é inscrito Se inscreva Ative o sino Ali no canal, tá Pra receber As minhas notificações Nós estamos aqui De Portas E coração aberto Pra recebê-los Ok, pessoal Tá isso aí Esse aqui é o canal Zé na Estrada Esse que vos fala O amigo Zé Carlinho Que vai te desejando Um tudo de bom E tudo de belo E torcendo Pra que o dia que você Estiver assistindo esse vídeo Seja um dia abençoado Em sua vida Até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau